Os servidores estaduais ativos e inativos que ganham acima de 4 mil reais vão receber uma parcela de 4 mil do salário referente ao mês de março na próxima sexta-feira dia 21. A soma do valor que será depositado para os mais de 22.130 servidores chega a 88 milhões e meio de reais. A Secretaria Estadual de Planejamento informou ainda que não há data para o pagamento integral e o restante será depositado a partir da disponibilidade de recursos.